Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar o nosso regime de metas para o TRT Campinas 15ª região, esse aqui é o nosso sexto personal coach, sexto personal coach está acabando já, esse grande projeto pedagógico que nós fizemos com muito orgulho para vocês, com muita dedicação, nos esforçamos, procuramos sempre gente, procurar o melhor conteúdo, as melhores aulas, os assuntos que caem mais nas provas, conversas com professores, banco de questões, exercícios, nós estamos chegando no fim desse grande projeto pedagógico e eu tenho certeza, está certo, tenho certeza que vocês aí serão bem sucedidos no personal coach na prova dia 15, dia 15, para quem não sabe é o dia de aniversário do prof Luiz Antônio, dia do meu aniversário dia 15, dia da prova gente, rapaz, olha aqui a quantidade de vagas, só depende de você, ah professor, eu estou um pouco desmotivado, professor, porque eu não cumpri as metas passadas, cara, o que passou, passou, acabou, comece hoje, reinicie novamente, reinicie os seus estudos e vá para cima do livro, cara, vá para cima do vídeo, do caderno, rapaz, você não pode se abater com isso, cara, você tem que fazer o seguinte, cara, você tem que falar assim, tem que estudar, pensa em estudar, faça a sua parte, sabe por quê? Olha só, você está estudando, pá, pá, chegou, fez a prova lá, pô, seu nome não está lá, não foi aprovado, se você continuar nessa tocada, quando chegar o próximo concurso, você já está na frente de milhares e milhares de pessoas, ninguém segura você, cara, pode ter certeza disso, olha a quantidade de vagas, 480 em Bauru, 2.000 Campinas, 250 em Mundiaí, 420 em Piracicaba, 600 em Ribeirão Preto, com 350 em São José do Rio Preto, com 240 em São José dos Campos, 420 em Sorocaba e assim vai por diante, olha só, outro motivo para vocês, esse concurso tem validade de 4 anos, 2 mais 2, 2 mais 2, fantástico, cara, 2 mais 2, hoje, no encerramento do personal de hoje, nós temos duas coisas importantes para vocês, primeiro é o seguinte, olha só, primeiro eu vou passar para vocês um exemplo da Jomara, que ela foi nomeada agora, ela passou no concurso 3 anos atrás e chegou o telegrama na casa dela, está pulando de alegria, e outro é uma super promoção, que o Lacto Concurso está fazendo com o professor Eduardo Calmon, para vocês terem o direito, uma passagem aérea de ida e volta, para quem vencer a promoção, claro, né, todas as despesas pagas, inclusive um passeio de barco no Pantaná Motogrossense, que é fantástico, ó, quer saber como? Aguarde um minutinho aí, né, vamos lá, 4 representantes de São Paulo e um, 4 não, 5, 4 representantes de São Paulo e um de Minas Gerais, né, medalha de ouro, Álvaro Donizete Lopes Filho, Priscila Rubens Vendonça, Saulo Ferreira de Almeida, Silvana Godói Coutinho, opa, Paulo Sérgio Ferreira, 3 medalhas de ouro aí, todos representantes de São Paulo, medalha de bronze para Silvana Godói Coutinho e medalha de bronze aí, de prata, aliás, para Silvana Vera Lúcia de Minas Gerais, olha só, 93,75% dentro das videoaulas assistidas, cara, vocês estão de parabéns, cara, um percentual elevadíssimo, acreditem, ó, estão aí, não é, vai aparecer lá o nome das pessoas que serão aprovadas, cara, vocês vão, escuta, espere, aguardem, né, meta da semana, meta super puxada, 22 horas, cara, tem que ser, eu tenho que dar uma puxada agora, para a última semana, o aluno aí fica um pouco mais tranquilo para fazer exercícios, né, então aí para vocês, super meta da semana para a galera aí, tudo isso aqui, quantas aulas, bastante aula, né, olha só, falta um personal coach só, no total já foram 97 videoaulas que vocês já assistiram, 132 minutos, cara, 132 minutos, professor, dá uma dica, cara, olha, aqui você tem que, ó, direito do trabalho, processo do trabalho, rapaz, ó, são as matérias básicas que caem bastante, legal, meus amigos, então olha aí, assistam agora o encerramento do personal coach, fique aí, cara, tem coisas interessantes. Olá, meus amigos, minhas amigas, retornamos aqui para fazer o nosso grande encerramento do personal coach dessa semana, de todos os nossos cursos, e conforme prometido, aqui está o nosso grande professor, professor Eduardo Calmon, seja bem-vindo ao nosso personal coach, professor. Muito obrigado, tá, agradeço aí a atenção dos nossos amigos aí da internet, um forte abraço aí para os nossos amigos, aqueles realmente que são verdadeiros vitoriosos, que já superaram toda essa barreira da vida para chegar aqui nesse momento, e com certeza vão alcançar, viu, professor Luiz, o objetivo deles, que é aprovação no concurso público, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui no LAC você realmente vai ter a diferença, e essa diferença é que vai fazer, meu amigo, você o verdadeiro vencedor. Só atualizando a galera aí, professor, nesse exato momento nós temos três colaboradores do LAC no Rio de Janeiro, finalizando a nossa, o nosso estúdio lá, a nossa filial, de dezembro a gente grava, e o senhor está convidado para gravar lá no Rio conosco também, assim também com o professor Hélito, que vai ser o próximo entrevistado aqui, tá, seja bem-vindo, professor Eduardo. Muito obrigado, olha, é uma satisfação, um abraço aí aos nossos amigos aí do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aí, tá, um forte abraço, confiança, garra, determinação, meus amigos, que vocês vão chegar lá, não tenho dúvida nenhuma disso, tá certo? Bom, professor, ó, galera, eu falei para vocês, fiz uma chamada, a gente vai fazer uma super promoção do LAC Concurso. Como todo mundo sabe, o professor Eduardo, ele teve uma maneira muito particular de administrar a aula, elaborando mapas mentais, pegando resumos, né, professor? E nós estamos organizando todo esse conteúdo. Olha só, o professor, ele está gravando, ele está gravando o direito administrativo na sequência, tá? Então, olha só, vamos explicar para eles aí, professor. Qual que é a tarefa dos alunos? É o seguinte, aquele aluno que assiste aula, a gente, nosso método, ele tem que escrever. Além de escrever, nós vamos pedir a contribuição dos alunos, num trabalho nosso aqui do LAC Concurso, com o professor Eduardo, de que? Digitar, fazer mapas mentais, pode fazer desenho também, professor? Perfeito, sem problema algum. Porque o objetivo é muito simples, nós vamos presentear aí os melhores alunos, pode ser quatro, cinco, seis, a gente vai primar pela qualidade, professor. O aluno vai ter uma bolsa de estudos de um ano, acesso total, todos os nossos cursos durante o ano, atualização, todas as camisetas do LAC Concurso Promocional, camiseta branca, camiseta preta, da Outubro Rosa, ano que vem nós vamos fazer do Novembro Azul, vamos fazer uma camiseta muito especial também, professor, da combate, dia internacional da prevenção da AIDS, que é primeiro de dezembro. Então, o aluno vai ter todas essas campanhas publicitárias, né? Vai encaminhar para o senhor, né? E o senhor vai fazer uma... Uma avaliação, o que é que eu preciso de você, meu caro e meu querido aluno, minha querida aluna? O que é que eu preciso de você? Eu quero que você faça a degravação da aula. Como assim? Você vai ouvir a sua aula de Direito Administrativo e você vai degravar. O que significa isso? Você vai digitar de forma ordenada no computador o conteúdo daquilo que você ouviu. Absolutamente tudo aquilo que você ouviu, você vai degravar. E aí, ao término, você vai encaminhar para o professor Calmon. Vocês têm o meu e-mail, eduardocalmon, arroba terra.com.br. Manda para mim, tá certo? Eu vou selecionar aí uma porção aí de candidatos aí, realmente, que fizeram um trabalho com qualidade, um trabalho de conteúdo, até porque nós já fizemos essa degravação. Então, nós vamos fazer uma comparação. Isso daí, na verdade, funciona como um estímulo a mais para que o conteúdo de Direito Administrativo fixe na sua memória, porque é muito importante isso para você. E, além disso, você vai ter um caderno muito bem organizado, um caderno com, realmente, o conteúdo que necessita para a sua aprovação no concurso público. É isso, essa é a ideia. E eu acho que é algo muito vantajoso, porque o Lá Concurso vai premiar aqueles, realmente, que se dedicarem, aqueles, realmente, que mostram que querem, efetivamente, serem aprovados no concurso. Lembrando, né, professor, que passa no concurso o aluno que fica esse conteúdo. Ele, organizando esse conteúdo no computador, fazendo mapas mentais, desenhozinho, né, coloca um bonequinho aqui, representando, isso vai ajudar muito na fixação do conteúdo. Exatamente. Professor, nós, os alunos, vamos perguntar, o que nós iremos fazer com esse material? Na verdade, nós planejamos colocar uma apostila e deixar como material a mais, um plus disponibilizado, né, para os alunos, para que eles possam ter esse acesso. Não só assistir às aulas, nas videoaulas, como também ter esse material impresso, que é um material que vai ser, realmente, a régua, a régua da aprovação. Posso te dar uma sugestão, professor? Claro, sem sombra dúvida. Todos os anos, a gente fazia uma atualização desse material. Até porque, professor Luiz, o direito administrativo, ele é muito dinâmico, então, realmente, sofre essas alterações legislativas com frequência, né, então, há necessidade, realmente, dessa atualização. Professor, vamos colocar mais uma pimenta nessa promoção. Ó, atenção, professor, a gente vai sortear 10 bolsas, não sortear não, vamos premiar 10 bolsas, e desses 10 trabalhos, aquele top de linha, o 01, o senhor vai lá escolher pelo critério, nós vamos trazer aqui na nossa sede, aqui em Cuiabá, atenção, vai fazer um passeio de barco, no Pantanal, viu, com o senhor presente, hein? Não, sem sombra de dúvida, estaremos juntos. Vamos fazer um passeio de barco, você sabe que aqui é papo reto, falou, água parou, e a gente cumpre a nossa palavra. Pode ser, professor? Sem sombra de dúvida, excelente. Olha, vou lhe dizer, viu, se eu estivesse do outro lado, eu já começaria hoje, já, a fazer isso, porque, realmente, o Pantanal é uma área, realmente, espetacular, olha, não tem nada no mundo igual, nem parecido, e, olha, infelizmente, está com dias contados, na forma como que as... Né? Professor, infelizmente, eu peguei um barco um mês atrás, vi um parente nosso lá de Minas, rapaz, olha, é triste, não tem mais aquelas bacias grandes, né? É incrível. Então, tem que aproveitar, tem que conhecer antes que acabe, né? É isso mesmo. Tá bom, professor, muito obrigado. Professor Luiz, forte abraço, tá? Desejo a você, meu amigo aí, que está assistindo, minha amiga, tá? Fé, fé, que você vai alcançar o seu objetivo. Eu não tenho dúvida, eu alcancei o meu, você vai alcançar o seu. E conte aqui com a equipe do LAC, que, realmente, é a equipe mais preparada do Brasil para fazer você alcançar esse resultado satisfatório. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, meus amigos. Professor, nós interrompemos a aula do professor Wellington, né? Estava gravando no escuro aqui, né? Vamos conversar um pouquinho com ele. Professor, sem favor aqui. Professor, muito obrigado. Bom, professor? Opa, jóia. Professor, tudo bem? Tudo bem? Você está conosco há quanto tempo aqui, professor? Já estamos aqui quase completando um ano, né, professor? Um ano, passou rápido. Passou rápido, passou rápido. Quase um ano já aí na Labuta. Falando um pouco do LAC, né, porque não conhece, aqui nós temos rotina do professor trabalhar também, gravar. O senhor grava conosco todas as segundas-feiras, não é isso? Não, todas as sextas. Todas as sextas. Eu vou ter que corrigir o professor. Ele vai falar assim, para quem não conhece o LAC, eu queria saber quem que ainda não conhece o LAC, professor. Outro dia eu estava no supermercado e alguém falou assim, eu conheço o senhor de algum lugar. E aí a gente vê, às vezes, em gravar de terno e tal, né? Aí eu falei, não sei de onde que você me conhece. O senhor não está na televisão, não sei o quê. E aí, todo mundo conhece o LAC, professor, pode ficar tranquilo. Vamos dar o seguinte, vamos dar mais uma notícia para o pessoal. Você viu aí que o Eduardo, nossa filial no Rio de Janeiro, está certo. A partir do próximo sábado, dia 8, dia 8 é domingo, dia 7 e dia 8, o programa Concurseiros começa o projeto de expansão da retransmissão do programa. Vamos transmitir para Nova Mutum. Vai lá, vão ser sábado das 11h às 12h. Só falta confirmar o horário de reprise. E para os próximos meses, a gente vai atender mais 22 municípios do estado de Mato Grosso. E nós já estamos abrindo conversação para nível nacional do programa Concurseiros. Ótimo, perfeito, professor. Mas eu quero fazer outra pergunta. Hoje eu vou botar ele em calças curtas. Eu quero saber se a promoção do Pantanal, o professor pode ir junto, né? Opa, o professor pode ir junto, né? Você tem a oportunidade, professor, de conhecer o Pantanal? Eu conheço uma boa parte do Pantanal, ali perto de Poconé. É muito bacana lá. Você acha que vai dar um incentivo para a galera aí, professor, Olha, se o cara não se sentir incentivado, não só pelo Pantanal, mas em copiar a matéria, eu já fui, sou ainda, eu gosto de assistir aulas de concurso. Esse lance de que o professor falou em relação a degravar, é o que há de melhor. Porque aí você estuda com o seu material, aliado àquilo que você entendeu do professor. O cara vê, ainda vai ganhar um passeio para o Pantanal. Bolsa? Bolsa! Camiseta, né? Não tem o que falar, não, né? Professor, o seu curso, como é que está o seu curso de processo civil? Está bacana, professor. Estamos já na fase final, já estamos gravando aí a parte de sentença. E aí já chegamos em recursos e depois já está o professor Fernando aliado também. Vamos que vamos, que até o final do ano, se Deus quiser, a gente encerra essa demanda. 2014, a gente sempre fala assim, em regravação e atualização no curso, né, professor? Porque até é uma forma de o professor se aperfeiçoar a metodologia, né? É o que o professor Eduardo acabou de falar. O direito em si, na verdade, é muito dinâmico. Ele muda constantemente. Então, a gente também precisa estar atualizado com essas mudanças, essas alterações legislativas, né? Para janeiro, professor, é entrar no banco de questões, gravar aí centenas e centenas de questões de diversas bancas. Tem um projeto do OAB que já está no forno para ser lançado e regravar o processo civil. E eu vou falar para vocês, ó. Está vendo esse cara aqui? Ele é o número dois, cara. Obrigado, professor. Sabe de quê? Dois de avaliação. Porque o número um, professor, não tem comparação, né? Marciano. Marciano. Então, tem dois ranks, né? Um com o Marciano e o outro sem o Marciano. E o senhor está no primeiro... Que bom, eu fico feliz com isso. O Marciano, o professor da edição, fala assim. Quando ele fala, é uma grande satisfação. Pronto, já... Ele é... E é satisfatório, né? Por exemplo, a gente recebe e-mails de alunos que não fazem direito e falam professora, assisti sua aula, não sei o quê, manda um abraço para mim, que não está ligado ao direito. Você lembra o nome de algum, não, senhor? Hoje mesmo falamos com uma, Adele, lá de Cambará, no Paraná. Ela vive trocando e-mails comigo que não é do direito, está assistindo aula, porque pelo sistema lá, que pela forma como é, a senhora assiste a hora que quer, vê a hora que quer, quantas vezes quer. Então, isso é muito dinâmico, isso é fácil, isso é bom. Professor, é uma grande satisfação tê-lo conosco, com o nosso time aí. E vamos terminar um personal aqui que a galera tem que estudar, né? O prazer é meu, professor. Valeu, professor. Obrigadão, hein? Um grande abraço para o senhor. Até mais. Espero um pouquinho aí. É isso aí, meus amigos. Maravilha. Maravilha. Então, isso aí é o nosso grande professor Eduardo Palmon. Está aí lançado o desafio para vocês, está certo? Que é para vocês aí, quem conseguir degravar, digitar todo aí o conteúdo do professor Eduardo Palmon, vai ganhar as bolsas do Lá Concurso. Inclusive, o seguinte, nós iremos ter o prazer de entrevistar o nosso programa de televisão e trazer aqui no Personal Coach da semana o aluno que mais se esforçar aí e for o vencedor dessa grande promoção do Lá Concurso. Ó, professor Eduardo, é um grande prazer tê-lo no nosso time. Estava motivo de grande orgulho aqui do Lá Concurso, professor Eduardo Palmon, né? Valeu, professor. Ó, notícia quente para a galera aí, gente. Ó, Banco do Brasil prorroga contrato com a Fundação César Rio. Cara, fantástico. Significa o que é isso? Novo concurso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil sempre realiza três concursos. Está faltando um, que é para São Paulo e outro estado, alguns outros estados que eu não lembro o nome. Mas o seguinte, aqui no Lá Concurso, já sabendo dessa notícia da César Rio, já vão encomendar para os nossos professores o quê? Um curso exclusivo da Banca César Rio de Matemática e de Português para a galera aí. Claro, a gente vai fazer um grande reforço pedagógico das outras matérias. Está certo, gente? Olha, concurso à vista, assim que você fica competitivo. Se você for estudar somente quando o edital for publicado, cara, você vai ficar sempre à margem das coisas. Você tem que estudar com antecedência, com planejamento, com foco. Esse é o grande diferencial do Lá Concurso. Por isso que nós temos aí milhares e milhares de alunos aprovados todos os anos, porque nós temos aí essa configuração aí. Está certo? Ó, notícia quente para vocês. E claro que no Lá Concurso nós vamos fazer o curso pré-edital, né? Está aí, ó. Prorrogou por 12 meses o contrato da Fundação César Rio, uma nova seleção, foi publicado no Diário Oficial. Está certo? Ó, o concurso aberto em 2012, olha só. Vence em maio de 2014. Já a validade foi prorrogada uma vez. Também organizado pela César Rio. Nesse certame foram ofertadas oportunidades para, ó, Alagoas, Bahia, DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins e parte de Minas Gerais. Olha aí, gente, ó, baita de um concurso, né? As vagas, assim como o certame de 2012, devem ser para escriturários, né? Nível médio, 30 horas semanais. A mais recente seleção para os escriturários foi realizada por, atraiu 264 mil candidatos. Ok, foi publicado em setembro, a gente atendeu. No concurso anterior foram para os estados de Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A FCC foi a banca organizadora, né? Ok, legal, maravilha, né? Ó, vamos lá, gente, para vocês aqui, ó, Bodão aí, ó, Cíntia Veríssimo, né? Professor Bodão, estou estudando para o concurso da Caixa e dou risada com as suas aulas. Uma didática alegre e muito, é muito bom para fixar o conteúdo. Parabéns, olha aí, o grande professor Bodão, né? Legal, gente, ó. Saudações aqui, Bruno, lá, Amambaí, Mato Grosso do Sul, mandou um e-mail para interagir conosco. Olá, professor Luiz, é uma honra entrar em contato com o senhor. Gostaria de parabenizar essa equipe pelo trabalho realizado e pelo alto nível de qualidade do LAC. Você pode ter certeza, cara, que aqui o nosso esforço é total para oferecer uma grande qualidade nos todos, né? Nossos serviços aqui, pode ter certeza disso. Continue com esse senso de criticidade, de sempre buscar a melhoria. Com certeza o curso já tem uma legião de fãs e eu sou um deles, um deles. Pelejando, aí risos, né? Mas não teria graça se não fosse. Confere, claro, cara, as coisas que são fáceis a gente não dá valor, tem que ser difícil mesmo, né? Gostaria de fornecer uma opinião, se me permite. Sinto a falta do site da Galeria dos Aprovados. Poxa, tenho certeza que geral iria gostar, em geral iria gostar muito. E com a criatividade de vocês, outro nome mais chamativo. Sei lá, rol dos vencedores, faça parte você também, chegaram lá, estamos te esperando e por aí. Professor, com esse primeiro contato gostaria de lhe mostrar um pouco da minha satisfação. Pois agora, estudos. É só para vir tirar dúvidas. Forte abraço. Cara, valeu, garoto, parabéns. Com certeza, nós estamos reestruturando o nosso site aqui, para no novo layout ter lá o rol dos aprovados, a galeria dos aprovados, tá certo? Os vencedores, alguma coisa assim, para mostrar para vocês. Olha, e não se assustem. Nós temos milhares de alunos aprovados todos os anos pelo Sudano, exclusivamente no LAC Concurso. Eu fiz uma chamada do programa Concurseiros, nessa quinta-feira à tarde, que a gente sempre grava. Olha, nós tivemos aí, cara, muitas curtições, certo? Muitas coisas, gente. E a Jomara Alves, ela está aqui a fotinha dela, tá? Eu já fui no programa de televisão dela. Ela tem um programa de televisão aqui em Cuiabá. Ela roda todos os sábados, né? E ela foi lá e fez um comentário. E eu quero passar para vocês, ó. Jomara Alves. O fato é nunca desistir. Depois de quase três anos, fui nomeada. Agora abriu-se um novo horizonte. Não podemos parar nesse momento em busca do topo. Olha aí. Eu não sempre falo, cara, que o concurso é de validade de 2 mais 2. Está aí. O futuro a Deus pertence. Olha aqui. Três anos que ela foi provada. Agora, finalmente, ela foi nomeada. Parabéns, garota, tá? Sucesso na sua nova empreitada. Encerramento. Os professores abrem a porta. Mas você deve entrar por conta própria. Olha só, cara. Tem uma porta aqui. Os professores abrem a porta. Não é isso? Abre a porta para o conhecimento. Agora, a entrada do conhecimento é por sua conta. Por o seu esforço. Muito legal, não é isso? Meus amigos, um forte abraço. Excelente semana de todos. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.